Modern Warfare 3 Cara, eu não joguei nenhum anterior Que eu achei que tava uma merda É esse aqui, trailer da campanha Vamos lá galera Tem uso intensivo de violência Sangue nojento, linguagem forte E uso de drogas Quem não curte essas paradas, por favor Deixa o Prime e retire-se Deixa o like também antes de se retirar Vamos lá Submarino nuclear russo Caraca, mergulhar deve ser uma porra bizarra Assim, mergulhar em alta profundidade Não tem coragem não, cara Alguém aí mergulha? Mergulha porra nenhuma, né? Você só joga videogame Vocês ficam se gabando que vocês jogam videogame pra caralho Na minha época Na minha época vocês iam tomar muita porrada Se vocês se gabasse de jogo Sério mesmo É tomar cascudo na rua Tomar banho Caralho, eu quero ver Essa parte aí na gameplay O boneco vai ficar nadando com a arma assim pra fora Pendurado na água Ai meu Deus do céu Vamos lá Quer falar que o game vai ser a mesma coisa? Stay tight Roger, não moving Diferente, né cara? É uma coisa que o Call of Duty faz Sempre fez, né? Aí teve uma época que o Battlefield começou a fazer também Eram campanhas boas, né? O Call of Duty teve uma época aí Que eles andaram meio que cagando pra campanha Aí agora eles voltaram O Battlefield, os caras se estragaram Com aquela porra daquele jogo lá online O cara não se deu nem o trabalho de fazer uma campanha E o Call of Duty continua E só tem o Call of Duty que tem campanha assim maneira Olha que maneiro Imagina se na mão do LaunchDog Com o Joe Imagina se fosse Joe, Ellie e Abby Como é que não ia ser foda? Já pensaram nessa porra? Já pararam pra pensar? Bom, deixa aí pra vocês Pô cara, agora Como fazer o jogo ficar com esse movimento assim maneiro No PC, né? Jogando no teclado Por que tu bota uma Black Manson pra jogar essa porra aqui? O filho da puta sai correndo Deslizando Eu vi essa game play do início do Black Manson, cara O Black Manson ele desceu aqui dando Dando É Qual é o nome daquela G-Walk Desceu dando G-Walk Matou todo mundo lá embaixo Porra Cara, ele entra no game, cara É roleplay Porra, G-Walk G-Walk na campanha Ele faz, cara É ridículo É, nova mania dos games G-Walk Cara, eu prefiro jogos De tiro assim Mais Mais Esses jogos modernos As armas tem essa supressão Muito foda, né? É O tiro fica PRAP PRAP E eu gosto que eu não faz aquele barulhão Tá bem fake mesmo Jô, então Boninho Ah Ah As 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 Está bem feito, né? Mas no PC é foda, cara. O movimento no PC é muito bruxo. E no controle eu não consigo matar ninguém. Eu acho que a saída desses games aí é o VR. Por exemplo, o Max. O VR do Max é maneiríssimo. Olha só, e outra coisa também que eu ia falar. Polêmica. Polêmica é essa minha fala. Não tem nenhum jogo assim mais em terceira pessoa. Só tinha o Metal Gear. E qual era o outro? Aquele da Ubisoft. Caralho, Spec Ops The Line é de 2010, cara. Splinter Cell. Pois é. Imagina um jogo assim em terceira pessoa. Maneiro. Bem feito mesmo. Bem feito. Esse é foda. Então, esse está maneiro em primeira pessoa também. Mas tinha que ter algum jogo em terceira pessoa assim. Não tem, cara. É, Ghost Recon era assim, Mago. Acabou. Não é mais. Agora é online. Um toto. O E aí? Um holdo, não? Bravo six. Roger. Fire in the... Standby. Three, two, one. Execute. Um... 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 O que x007 entrou no sorteio? Virem membro aí, galera, para participar do sorteio, hein, pessoal? Virem membro aí, galera. 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 Resgatar os Patriota. Virem membro aí, galera. 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 Virem membro aí. Virem membro aí, galera. Virem membro aí, galera.